Yuri é muito completo, erra pouco, toma decisões muito inteligentes, salva rounds impossíveis. Poderia ser o Kaceratu, só que como a Furi não tá indo tão bem, às vezes não sobra muito jogo pro Kaceratu fazer o jogo dele, saca? É difícil de dizer que o Kaceratu tá melhor que o Yuri nesse momento. O Kaceratu fica em muita situação totalmente impossível, que ele só morre.